Boa noite a todas e a todos. Boa noite, boa noite, Álvaro, boa noite. Obrigado por estar aqui, tendo o nosso convite, o Álvaro é advogado, advogado, formado pela PUC, pesquisador também, e fez um livro, Decolonialismo Indígena, é isso? Que é o teu livro. Então, Álvaro, você é uma pessoa gabaridata para a gente entender o que está acontecendo, se é genocídio o que está ocorrendo hoje lá em Roraima. Bom, primeiro, boa noite. Então, me apresentar rapidamente. Meu nome é Álvaro, eu me apresento como Álvaro Caiová, sou indígena da etnia Guarani-Caiuá, sou professor de Direito da PUC-SP, leciono na graduação, mestrado no doutorado, sou pós-doutor também em História Indígena na Universidade Federal da Grande Dourados, que é a minha terra ancestral, e lá eu desenvolvi meu estágio pós-doutoral em História Indígena e produzi esse livro, chamado Decolonialismo Indígena, que conta com o prefácio do ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. E, nesse trabalho, eu falo um pouco a respeito da questão do genocídio, e entre a primeira e a segunda edição desse trabalho, eu pertenço, faço parte ao grupo Prerrogativas e a BJD, a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e fui, então, solicitado a realizar um parecer jurídico a respeito do genocídio contra os povos indígenas no período da Covid-19. Então, eu me sinto muito à vontade, porque eu entendo que eu tenho o locus de denunciação, o lugar de fala, a respeito dessa temática. Eu fiz o parecer técnico-jurídico, dando conta que houve um claro genocídio contra os povos indígenas na época da Covid-19. Quando eu apontava isso no relatório, e no meu parecer, existiram pressões para que eu retirasse a terminologia genocídio, para que eu não avançasse com a terminologia genocídio, porque diziam que não era genocídio. Podia ser crimes contra a humanidade, mas genocídio não, porque não foi selecionado um grupo, e eu dizia, sim, foram um grupo, os indígenas. Não houve uma estratégia, uma técnica para que você violasse seus direitos, reduzisse as vidas indígenas, e que, portanto, não havia um genocídio. Bom, eu apontava que existiam estratégias e técnicas de decisão por conta do Ministério da Saúde e pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI, que não estava se acolhendo às necessidades, os direitos necessários para a preservação das vidas indígenas. Bem, eu não tinha o dado de que a ministra dos Direitos Humanos da Família e da Mulher, Damaris Alves, que queria titularizar, queria puxar a autarquia FUNAI do Ministério da Justiça para ficar embaixo do seu ministério, que foi devolvida para o ministério, também do ministro Sérgio Moro, ou seja, não foi, não era, nossa, uma luta de quem vai ficar, onde a FUNAI fica mais confortável. Ela fica mais confortável fora das mãos do governo Bolsonaro, é natural. Mas, entre um e outro, não era necessário esse deslocamento, isso poderia gerar algum tipo de ruído ainda maior. Mas essa ministra faz um parecer negando água potável para os indígenas. Ela faz um parecer negando o TI, dizendo que os indígenas não precisavam. Bom, até aí, a gente já tem um recorte. Mas insistiu em dizer que não era um genocídio. Então, se não é um genocídio, nós temos que recortar ainda mais, e foi o que disse, é um genocídio, ao menos, contra os Yanomamis. E eu dizia isso a todos os espaços, em todos os ventos, disse aqui no 247, em outros canais progressistas, em canais que são considerados tradicionais e até em canais conservadores. Há um claro genocídio contra os povos Yanomamis. Por quê? Porque eles não estão conseguindo sobreviver ao garimpo. Por quê? Porque durante o período da pandemia, eles estão com malária. 28 mil Yanomamis, 14 mil estão doentes, nas mais variadas formas. Metade da população. Eles não têm atenção. A Secretaria de Saúde Especial Indígena não estava lá. Era militarizada. a FUNAI militarizada. Espaços não ocupados por nós, indígenas. Ou seja, tudo que existe de pior, tudo que existe de pior, aconteceu neste espaço, nesta FUNAI. Aconteceu neste espaço, nesta CESAI. Pois bem, os Yanomamis, eles, para além de tudo isso, com malária, precisam do tratamento de uma medicação chamada hidroxicloroquina. E isso que é o mais assustador, Joaquim. Por quê? Porque eles não recebiam hidroxicloroquina para tratar malária e os indígenas que contraíram Covid-19 recebiam hidroxicloroquina para acelerar seu processo de morte. O governo Bolsonaro nos ensinou que morte é alta no período pandêmico. E isso era muito grave. Por isso que nós tivemos mais de 570 mortes de jovens, de crianças indígenas. Esse número eu tenho certeza que é subnotificado. Existem tantas outras mortes. E isso é muito difícil de administrar. Bem, eu tenho uma leitura política, se você me permite. Claro. É a seguinte. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tinha uma certeza que seria reeleito e que faria sucessor. Então, ele realmente fez um descalabro de governo na certeza da impunidade e do processo de eclipsamento de todas as irregularidades que praticou. Quando ele perde as eleições, realmente ele entra num processo depressivo, o que é absolutamente compreensível. Por quê? Porque a angústia, ela se erige do nada. O medo se erige do concreto. Ele tem verdadeiro medo de ser preso. Bolsonaro, ex-presidente da República, é, foi e não poderá ser mais um genocida. Bolsonaro precisa responder pelos seus crimes. Houve prática de genocídio contra os povos indígenas. E se não entenderem assim, houve prática de genocídio contra os Yanomamis. Agora, até as vozes conservadoras estão com dificuldade e têm titubeado e ter diversado na argumentação para poder dizer que não é genocídio. Não, a palavra é muito pesada. Veja, eu não posso aqui pedir para a classificação do genocídio apenas e tão somente o texto do Tratado de Roma que se inspira no pós-segunda guerra mundial e no nazismo. Existem elementos de aproximação, mas eu não posso dizer, olha, se os indígenas não forem alemães, não é, portanto, o genocídio. Não se trata o genocídio somente, são somente de um tipo fechado, eurocêntrico, colonial. Nós precisamos entender que esse genocídio praticado pelo governo Jair Bolsonaro foi um genocídio colonizador contra os decolonizados. Foi um genocídio nas suas mais variadas práticas contemporâneas. E ele precisa responder por esse crime, eu não tenho dúvida. Desculpa me alongar, João, mas como é? Muito importante a tua introdução. Só lembrar que a hidroxicloroquina é usada justamente para malária. E na ocasião, eles estavam com malária e o remédio para malária não estava sendo distribuído. E na época, eles tinham aumentado a produção, e eles, que eu digo, o Ministério da Saúde, o Exército que estava produzindo, que fabrica cloroquina. Não é só o Exército, mas quem compra o Ministério da Saúde estava destinando lotes, mais lotes de cloroquina, hidroxicloroquina, para vários hospitais, para vários locais, postos de saúde, e insistindo para que usassem. Agora, você, parece ser uma coisa deliberada. Isto é, para malária, eu não dou cloroquina. Agora, quando o indígena tem Covid, aí eu dou a cloroquina, que é inerciente. Sobrou. E o mais delicado, Joaquim, se fosse assim, olha, não tinha hidroxicloroquina, o governo fez uma escolha estratégica de distribuir um medicamento ineficaz para tratamento da Covid. Não, sobrou hidroxicloroquina, venceu hidroxicloroquina e morreram indígenas esperando hidroxicloroquina. O Alvaro, você acha que isso foi deliberado? Isso que eu queria saber. Isto é, vamos acabar ou simplesmente não era prioridade? Simplesmente, os indígenas não são prioridade para nós. Não temos que dar prioridade. Não vamos dar água potável, como você está discutindo. Não preciso de UTI, que eles teriam que ter uma reserva, até em hospitais, uma parte dos hospitais reservados para eles. Não, não vamos dar água para isso. Mas isso faz parte da incompetência geral daquele governo que atingiu mais fortemente uma população mais vulnerável que os anonômios. Ou foi deliberado. No campo especulativo, no campo da sensação, porque esse é o grande perigo do sensacionalismo, nós despertamos as sensações, é muito difícil fazer uma análise colocando eu na condição indígena para analisar, mas sim, foi deliberado. Minha percepção. Foi deliberado pelos indícios que existem. Se eu fosse aqui aplicar a teoria do domínio do fato, aquela que seduziu muito o ex-juiz federal, Sérgio Pumoro, pela teoria do domínio do fato, eu não tenho dúvida. Foi deliberado. E talvez seja possível aplicar a teoria do domínio do fato. Por quê? Eu não havia pensado nisso, estou pensando que é inédito isso na live, e merece um texto isso que eu estou falando. A teoria do domínio do fato só se aplica nos regimes de exceção. Tanto é, acho que é o Klaus Roxy, o autor da teoria, ele aponta isso. A teoria do domínio do fato só se aplica em períodos de exceção. E ele quis aplicar no período democrático brasileiro contra o Lula. Então, Sérgio Moro errou. Errou. Mas também é de se compreender. Passa no mesmo concurso que o Flávio Dino, sendo que o Flávio Dino passou em primeiro e o Sérgio Moro ficou lá atrás, mas passou, virou juiz e fez o que fez. Que é esse absurdo com a justiça brasileira. Portanto, se a teoria do domínio do fato foi aplicada na interpretação dos ocorridos na Alemanha nazista, por que não aplicar a teoria do domínio do fato nesse período de exceção que nós passamos da Covid-19 e desse absurdo fascista que foi o modelo de governo brasileiro. É um movimento. Estou fazendo esse movimento para uma primeira reflexão. Claro que merece uma acuidade maior. Mas essa é a minha percepção. É a teoria do domínio do fato. Existem provas que mostram isso? Eu diria que existem, mas elas não são provas compundentes que fechem toda essa argumentação. Ainda existem arestas. Creio que em breve essas arestas serão fechadas. E se fechadas forem, severa dificuldade para a defesa de todos aqueles que praticaram o que praticaram. E eu estou me referindo ao vice-presidente da República que era responsável pela Amazônia e hoje senador da República. Ele vai ter que justificar por que dessas escolhas. Porque essas escolhas foram documentadas. Corre na boca miúda que em todos os ministérios, em especial da Amazônia, sempre perguntavam se você vai botar o seu CPF. Quem botou o CPF nessas decisões? O pedido veio da Amazônia. O presidente dá o ok. Agora, ele tem uma visão integracionista. Ele não quer indígena aldeado. Ele não quer indígena sem contato. Eu, de quando em vez, consuma o conteúdo de emissoras conservadoras. Porque é importante. Até de emissoras de cunho nazifascista. E quando ouvimos a argumentação, até a argumentação conservadora está dificultada. Porque o índio é... Quer dizer, já erra falando índio. O índio, ele tem que entender. A visão é integracionista. São vários erros e derrapagens ali, muito perigosas. Então, a minha resposta também é no sentido de que sim, foi deliberado. Sim, quando você está querendo a integração, quando chama dessa integração, o índio desaparece. Esse contato, ele desaparece. Então, quando você tem uma política nesse sentido, você está acabando com o povo. Você está acabando com o povo. dizem que Anobama tem 20 mil anos. Não sei se isso é verdade, mas tem uma história de 20 mil anos. Mas você não precisa. A verdade também é uma só, Joaquim. Não é o não indígena que determina o que o indígena precisa fazer. Essa é que é a grande questão. Porque, veja, nós temos 38% dos indígenas no Brasil em contexto urbano. E me parece também que existe um desconforto nesse debate. Porque é o que eu falo, eu sou indígena no contexto urbano. Daniel Mundurum com um indígena em contexto urbano e tantos outros indígenas de renome em contexto urbano. A Márcia Candeba, ela nasce na aldeia, vem para o contexto urbano e mora no contexto urbano. Agora, porque mora no contexto urbano, é ouvidora-geral do município, ela não deixa de ser indígena. Claro. Eu lembro uma história, o Edson Caiapó também, um outro parente queridíssimo, falou, cara, eu cheguei numa roda assim e estava falando, porra, sou indígena e tal. Esse cara, pô, você é indígena, bacana, cara. Pô, legal e tal. Não, aí no meu doutorado, o quê? Você fez doutorado? Fiz. Pô, então tu não é mais índio. Por que eu não sou? Pô, tu fez doutorado, cara. Quer dizer, esta ideia de que o indígena não pode ter qualificação é também uma visão integracionista em que você, ao integrá-lo, faz com que ele deixe de ser indígena. Não, cara. E isso é a visão do ex-presidente da República. Então, assim, tem várias questões importantes aí, antropológicas até, né? O Álvaro, parece que quando você fala de deliberado, na verdade, que todos queriam é prestar o serviço para o Bolsonaro, que desde a campanha já revelava como ele vê a questão indígena. Já disse, não vai haver um centímetro de demarcação. Eu vou entrar com o ponte da foissada na FUNAI. Então, eu agradeço. Conosco indígena, Bolsonaro é um homem de palavra. Eu não posso aqui jamais dizer que ele não é um homem de palavra. Ele dizia que não ia ter um centímetro de terra e cumpriu um tótono. Disse que índio tinha que ser integrado e lutou por isso em tótono. Ou seja, nenhum direito a mais para os povos indígenas, nem água ele quis dar. Pô, esse cara é um homem de palavra. Não tem uma... É triste, mas é de palavra. Você olha uma coisa terrível, que foi o seguinte, o Bruno Pereira foi demitido, que ele era o coordenador-geral de povos isolados e de recém-contratados. Ele era o coordenador-geral. Ele foi demitido. Alguns meses depois, colocaram no lugar dele um pastor, Ricardo Lopes Dias, que era missionário e tinha por função era conversão das pessoas e já tinha trabalhado em outras aldeias. Esse tipo de conversão faz com que desapareça o indígena. É óbvio, ele tem toda a cultura dele e a tradição. Agora, eu vejo isso muito escandaloso. Quem nomeou foi o Sérgio Moro. Nomeou Ricardo Lopes Dias. E também o Sérgio Moro nomeou um consultor legislativo que foi para a área de demarcação, que ele dizia que... Ele foi nomeado para a FUNAI. Ele dizia que conceder a FUNAI a prerrogativa de nomear e de fazer demarcações era um absurdo. Ele escreveu, ele tem esse estudo. Depois ele nomeou também o Moro, uma advogada chamada Silmara Veiga de Souza, que tinha defendido, atuava num escritório que contestou demarcação de terra na região de Guape, interior de São Paulo. Então, só tinha anti-indígena na FUNAI. Então, eles estavam destruindo a FUNAI. Por consequência, parece ser mesmo um projeto. O que você acha? A Fundação Anti-Indígena. Você tem os indígenas... O Ina, que fez o relatório da Fundação Anti-Indígena. A FUNAI era uma fundação anti-indígena e agora ela está sendo reconstruída pela Joênia. Eu tive a alegria de ser um dos membros do grupo de transição. Trabalhei com a ministra, a Sônia Guajajara, com a presidente da FUNAI, com a secretária especial, a Lúcia Alberta, com a Joênia Wapixana, e lá nós debatemos uma série de questões. Eu tenho a alegria de estar na reunião e ter produzido o debate a respeito de mudar o nome da FUNAI para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A FUNAI está passando por um processo de reestruturação. E é preciso apontar, a FUNAI tem uma estrutura como autarquia dez vezes maior do que os menores ministérios do governo. é uma estrutura com escritórios nacionais no país todo. Então, assim, a Joênia tem um desafio gigantesco pela frente e ela, com certeza, vai conseguir enfrentá-lo, porque o simples fato de desmilitarizar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas já é uma primeira vitória e tantas outras que virão. Então, assim, os servidores que lá estavam e que foram substituídos agora, mas antes lá estavam, faz parte desta aresta para o fechamento dessa quebra-cabeça. Eu quero lhe antecipar, Joaquim, que esse quebra-cabeça precisa ser montado e eu venho juntando peças e tenho bastante elementos e quero, em breve, chegar aqui com novidades para vocês. Ótimo. Ó, Álvaro, o parecer que você fez, eu não sei, deve ter integrado uma das ações no Tribunal Penal Internacional, Penso. Vamos lá. O parecer que eu fiz foi integrado no relatório da CPI da Covid-19. Esse relatório me destaca como o único jurista que defendeu a dimensão de genocídio com os povos indígenas. Queriam que eu mudasse de opinião e eu não mudei. Minha opinião legal é minha opinião legal e, como advogado, você pode defender o interesse do seu cliente. mas, neste caso, como advogado de direitos humanos, eu não posso me dissociar da verdade da história. Então, eu mantive minha posição, eu ia ser excluído do relatório final quando eles entenderam por bem me citar no relatório final como uma voz dissonante que defendia o genocídio com os povos indígenas. Então, eu consto lá no relatório final apontando isso. Eu trabalho junto com uma série, um pool de advogados na frente ampla de direitos humanos e nós fizemos uma representação contra o Estado brasileiro por conta da perseguição à minha cacica e também outro cacique da região de Amambai, na região do Mato Grosso do Sul, Vitorino, e nós fizemos essa representação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu também fiz uma representação na Organização Mundial da Saúde contra o presidente da República, a primeira representação na OMS, fui eu que realizei essa representação pelo mandato do Rui Falcão, deputado federal Rui Falcão. Eu produzi... O jurídico, a questão jurídica, todo você, o conteúdo todo... O conteúdo jurídico e a argumentação teórica, técnica, e nessa representação da Corte Interamericana, minha cacica tem sofrido ameaças constantes. eu não vou dizer que diminuíram. Ah, agora entrou o governo Lula... Não. O povo que ameaça ela de morte está lá, firme e forte. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Que é a região Dourados, que é a sua região? É, na aldeia Jaguapiru. E aí tem também Amambai, em Amambai, na região do Mato Grosso do Sul. O Vitorino... É lá, Dourados, é essa aldeia que mostrou fazendeiros ali com uma espécie de blindado e os indígenas se defendendo da entrada. Eu vi essa imagem em algum lugar. Foi lá? É. Chocante. E o que acontece? Esses grupos me procuram para poder auxiliá-los na técnica da defesa. Existem coletivos importantíssimos. Existem também outras articulações indígenas que fazem as estratégias de defesa. Mas essa da corte interamericana, nós tivemos uma situação que foi a seguinte. Nós representamos para a proteção de duas lideranças. Uma delas foi alvejada com 13 tiros no carro, que é o Vitorino. Ele sai sem nenhuma bala no corpo, ileso. Todo mundo fala, nossa, em menos de 15... A gente representa, a gente adita a inicial na corte interamericana. Em menos de 15 dias ele está andando na rua, leva vários tiros nas costas e morre. Bom, nós replicamos isso na corte interamericana. Eles pedem esclarecimentos para o governo brasileiro, mas antes com algumas peças que eles queriam. Nisso, a Ariane, que é uma jovem de 13 anos, é estuprada e morta. Desaparece, é estuprada e morta. Nós vamos na corte interamericana e falamos, gente, vocês estão demorando muito. Quem vai ser a próxima morte? Tudo isso dentro do governo Bolsonaro, tá, Joaquim? Porque é curioso, assim, eu acho que é importante sempre advertir aqui a todos que assistem, ninguém se improvisa defensor dos direitos humanos. Ninguém se improvisa defensor dos povos indígenas. Eu vejo as pessoas agora, pô, queremos ajudar. Importantíssimo. Mas é importante saber quem está nessa luta há bastante tempo e tem muita gente boa que está nessa luta há muito tempo. E aí, o governo brasileiro foi intimado a responder. Ele tinha, acho que, quatro meses, três meses para a resposta. Eu sei que o prazo dele vencer agora em janeiro. No dia 31 de janeiro, seria a segunda da semana que vem. O que aconteceu? O Estado brasileiro não estava respondendo. Segurou, segurou, veio o primeiro turno, veio o segundo turno. Quando ele perde a eleição no domingo, na quarta-feira o Estado brasileiro responde. Dizendo que deu todo o suporte, tudo o que podia, etc, etc e tal. Será que foi mesmo? Bem, daqui para frente eu não posso falar mais, porque senão eu começo a abrir estratégias de defesa que nós estamos no governo na cultura americana. O Álvaro, agora perguntei eu chegar lá que é essa pergunta do Tribunal Penal Internacional. Eu já ouvi que poderia haver no Tribunal Penal Internacional processo de crime contra a humanidade. Essa é a questão que você contestou. É genocídio. E agora você está dizendo do genocídio em Yanomami, é claro, está mostrando, todo mundo está vendo. Mas eu pergunto para você o seguinte, por que o Tribunal Penal Internacional até agora não aceitou, não abriu uma investigação? O que ocorreu? Porque isso, vamos dizer, lá se havia muita expectativa de que lá houvesse pelo menos um processo por crime contra a humanidade envolvendo o Bolsonaro, tendo o Bolsonaro como investigado ou réu. E isso não ocorreu. Por que não ocorreu? Primeiro, a gente precisa ter um cuidado, Joaquim, que o tempo jornalístico, isso eu sempre advirto, o tempo jornalístico é diferente do tempo jurídico. O tempo jurídico não exige, aliás, o tempo jornalístico não exige determinados elementos que o tempo jurídico existe. O tempo jurídico vai exigir determinadas questões porque é preciso assentar a situação, verificar o quadro probatório, não dá para jogar imediatamente a situação porque você fala assim, então vamos processar, ele vai responder. o simples fato de anunciar ex-presidente da República responderá no Tribunal Penal Internacional já é uma condenação. Então, essa afirmação quando feita precisa ter um lastro muito forte. Por isso que eu não quero aqui dizer ah, o Tribunal Penal Internacional está certo ou errado, não. Precisa juntar as provas, consubstanciar as questões e note, não é que está levando muito tempo. Nós temos aí, é surreal, não parece, mas só 25 dias de um novo governo. E nesses 25 dias nós descobrimos que de 25 foi para 75 o cartão corporativo quando o governo Lula gastou 1,8. Se você atualizar, monetarizar, não vai passar de 5 milhões e, portanto, o sujeito gastou mais de 15 vezes do que gastou o presidente Lula. Nós descobrimos, descobrimos, nós publicizamos o que está acontecendo com os Yanomamis. Agora, nós começamos a mover nossos olhares para a região de Dourados do Mato Grosso. Nós estamos vendo desvios dos mais variados valores na questão da temática indígena. Então, eu não consigo dessa forma dizer que o Tribunal Penal Internacional, não. Acho que depois de um quadro probatório riquíssimo, talvez ele tenha dificuldade de dizer qual crime, mas sim ele terá facilidade em apontar quais crimes devem ser apurados. Então, resumindo, você não acredita que foi para a gaveta. Está lá. E não está parado. É um campo diferente da nossa expectativa de, olha, tem que ser logo, porque quando abrir já é uma condenação. Está sendo investigado. Quando vier o anúncio de uma investigação do Tribunal Penal Internacional, eu não vou dizer assim, é uma condenação, mas a opinião pública mundial vai olhar e vai falar assim, olha, há o princípio da presunção de inocência, mas o Tribunal Penal Internacional carrega também um prestígio mundial muito grande, que quando processa alguém, ele já acena para uma materialidade e um indício de autoria, que é como nós falamos no campo do direito criminal. Então, eu tendo a crer que se houver esta materialidade que nós estamos vendo e o indício de autoria, aí sim, não temos o que dizer. Entendi. Agora, claro, eu diria que a prisão do Bolsonaro, a partir de uma decisão do Tribunal Penal Internacional, ela tem uma outra consequência. Então, eu diria para você que é o próprio mundo olhando para o que aconteceu no Brasil. mas quando nós estamos falando, Álvaro, quando você está descansando, você já dizia, é um genocídio lá atrás, você já dizia isso. Quando você vê o que ocorreu na FUNAI, que realmente virou uma instituição anti-indígena, anti-indígena, não é só negligência, era anti-indígena, parece que é um ponto passivo. Quando nós estamos vendo agora a quantidade de morte, e ver tudo que o Bolsonaro falava, tudo que ele pensava a respeito da questão indígena, você vê, fala, esse governo agiu mesmo, que é para ferir, exterminar. Se você quiser se integrar, ótimo, vai ser legal, você vai virar produtor rural, você vai rendar terras, agora, não vai viver mais como indígena. Parece, e a própria Damares falou isso, agora eu sempre que encontra, temos que discutir seriamente a questão do isolamento, porque ela está culpando o isolamento, dizendo, eles estão assim porque eles vivem isolados, se estivessem integrados, não estariam passando por. Estão tão isolados que eu nego um pedido deles, de água. Não, eu estou dizendo que esse é o argumento deles, e parece ser em quatro anos nós tivemos uma síntese do que ocorreu em 500 anos. Parece que foram quatro anos intensamente. Foi condensado mesmo, a maldade foi condensada. Agora, eu tenho um debate, isso daí daria uma live, isso daí dá um semestre de aula minha no doutorado, que era algo que eu vinha debatendo com os meus alunos quando debati a questão de direito e vingança, justiça e vingança, exatamente nessa dimensão. Justiça de transição e justiça de exceção. Eu não quero dizer que o Tribunal Penal Internacional seja uma justiça de exceção, mas é uma justiça internacional. O Brasil tem instrumentos, democracia e formato para processar e julgar qualquer autoridade brasileira. E porque é nesta crença de uma justiça de transição que é o nosso judiciário respondendo a todos com relação àqueles que não observam a lei. Quem invadiu os três poderes no dia 8 de janeiro não observou a lei, praticou crime, tem que responder. Não precisa ir para o Tribunal Penal Internacional para falar que eles praticaram o crime. Eles respondem pelo crime e devem ser apenados. É assim que funciona. É uma coisa fácil, simples e leve. É assustadora para eles que praticam o crime. Portanto, para quem praticou o crime e tem verdadeiros vestígios, não é mesmo? É muito curioso porque existe no imaginário do bolsonarismo uma prática criminosa por parte da esquerda brasileira que eles abstratamente não conseguem justificar de forma concreta. Agora, o que a esquerda tem feito com, vamos dizer assim, muita cuidade é construir o quadro probatório para poder mostrar a responsabilidade daqueles que não observaram a lei. e se continuar dessa forma, porque, olha, é de se orgulhar do ministro da Justiça, o ministro da Justiça dá a entrevista não como um ex-governador, ele dá a entrevista como um jurista. Ele utiliza termos técnicos. Ele, quando fala, já prepara, inclusive, as peças acusatórias, porque ele dá provas nas suas falas. É fantástica a fala do Flávio Dino, que merece aqui o respeito de todos. Então, a nossa Justiça de Transição precisa ser implacável na sua investigação e implacável em eventual condenação, caso seja comprovada a culpabilidade dos autores. Ótimo. Muito bacana, Álvaro, muito obrigado por atender o nosso convite. Nós vamos dar sequência aqui, falar de um outro caso estarrecedor, um tiroteio lá em Paraisópolis que vitimou uma pessoa e eu quero que for arquivado. Nós vamos falar com a esposa, agora viúva, do morador de Paraisópolis que foi assassinado e não tem autor. Então, eu quero agradecer muito você por ter estado aqui e gostaria que você viesse mais vezes, porque nós vamos ter esse assunto na pauta durante muito tempo e temos que manter na pauta. Temos que discutir várias vezes, então já antecibo para você o nosso convite para estar aqui mais vezes, está bem? Porque vai ter que avançar e nós precisamos de uma avaliação que é você, como tem lugar de fala, como jurista, porque você é jurista, tem estudos sobre isso, tem vários estudos, e também como indígena. Obrigado. muito obrigado, uma boa noite para todos e para todas. Obrigado, até mais. Bom, a Sara volta aqui. A Sara... Oi, Sara. Tudo bem? Oi, Joaquim. Ótimo. Vamos trazer, então, a Ana Paula para cá. Um assunto pesado, viu, pessoal? Até mais necessário. Ana Paula Silva, obrigado, viu, Ana Paula, por ter estado de estar aqui conosco. Eu conversei com você algumas vezes, você é viúva do Felipe, que é o Felipe Lima, da Silva, né? Felipe da Silva Lima. Da Silva Lima. E ele se é marido e foi assassinado no dia em que o Tarcísio de Freitas, candidato a governador, estava fazendo campanha para a Isópolis. No início falava que ele tinha... Foi uma reação da política que ele estava trocando de tiro, trocando tiro. Só que o laudo mostrou que ele levou um tiro pelas costas. E não encontraram nenhuma arma. Ora, como é que ele estava trocando tiro sem usar arma? Aí disseram, acho que quem estava com ele levou a arma. Eu quero... E essa semana, o inquérito terminou sem que fosse apontado um autor, dizendo que não era possível identificar de onde a bala saiu. E... Isso foi inquérito. foi para o Ministério Público, o Ministério Público falou, não, a polícia agiu corretamente, mas não disse quem é que atirou. E tem que arquivar isso. Foi para o juiz, o juiz arquivou. Mas, Paula, como é que você viu tudo isso? Eu queria saber a tua... Como é que você está vendo essa conclusão dessa investigação que tornou o homicídio sem autor? Você acredita que é verdade a justiça? Olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Aqui no Brasil é tudo uma falha, não tem justiça para pessoas de comunidade. A polícia entra, ela faz mesmo e nunca tem justiça. No caso do Felipe, ele está me chocando muito, está me afetando muito, porque eu não posso desistir, eu não posso me calar, eu só não posso culpar, porque eu não tenho provas no acontecimento do Felipe. No atestado de óbito tem muitas contradições. Não tem o calibre da arma que atirou nele, não existe isso, gente. Não existe, por sair um tiro e não saber de onde saiu esse tiro. Eles estão passando pano, vamos ser lógicos, eles estão passando pano, eles estão escondendo realmente a verdadeira história que aconteceu ali. Igual você mesmo disse, ele tomou um tiro pelas costas. quem toma um tiro pelas costas não dá tiro. Entendeu? Então, assim, como que você pega um ser humano e coloca numa viatura? Me desculpa, é bem doído, sabe? Isso me dói na minha alma. E coloca na viatura e leva para um posto de gasolina e fica lá. Se ele estava morto, por que não deixaram ele naquele local? Então, assim, para mim, o Brasil é um lixo. essa justiça é um lixo. Eles entram aqui dentro, eles fazem o que eles acham que é melhor e ponto. A família dele, eu entendo que ela não quis... Eles não querem se expor, mas eu falei para o pai dele e perguntei se ele queria justiça. E eu falei para ele, olha, a melhor justiça, no meu ponto de vista, é a primeira, é a de Deus, que ele não falha. E eu creio que eu não estou aqui em vão. Eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, porque sem o Senhor eu não sou nada. Se não fosse Deus, eu não estaria mais aqui. Porque eu estou passando em processos muito difíceis, eu estou tomando alguns remédios, meus filhos passam em psicólogo, meu filho de 11 anos, que eu tenho um de 7, que fez agora, dia 18. Dia 17, o Felipe completou três meses de morto. Dia 18, o filho dele completou sete anos. O de 7, ele é muito fechado, ele chora na escola, ele estuda até no Porto Seguro, e ele chora bastante, ele pede o pai dele, é uma coisa que não volta mais. O meu de 10, ele já tem medo da polícia, ele não consegue ver polícia, nem o de 7 também não gosta, eles têm medo, muito medo, tanto que se eu estiver na minha mãe e eles passam na rua, eles saem correndo e vêm para a minha casa. Então, assim, esse Brasil é um lixo, aqui não tem justiça, e eu achei um absurdo o que fizeram, sabe por quê? Porque é uma vida, eles tiraram um filho de um pai, um pai de um filho, então, assim, isso para mim é um absurdo, eu não tenho nem o que questionar, eles entram mesmo, vamos relembrar o caso dos nove lá atrás, o caso dos nove lá atrás, o que aconteceu? Os nove são aqui um massacre, é um massacre, eles estavam no baile funk, a polícia foi lá e massacrou todos eles, eles ficaram em locais onde não tinham saída mais, e aí eu vou se passar. Sim, e é um massacre, então, assim, como que eu posso dizer, aqui dentro eles entram, eles fazem o que eles acham que é melhor e ponto, para eles todos aqui não presta, o Felipe, ele podia ter todos os seus defeitos, mas o Felipe, ele fazia bico para o pai dele, o Felipe, ele tinha uma moto, ele trabalhava, ele fazia alguns bicos de motoboy mesmo, sem registro, mas fazia, o que eu tenho hoje dentro da minha casa foi suor, não foi nada feito com as coisas que ele tem na justiça, nada, tudo foi feito com suor, com luta, foi choro, porque muitas das vezes ele chorou, o Felipe, ele já foi pego pela polícia, arregaçaram o Felipe, só não mataram ele porque Deus é muito bom e sempre foi fiel na vida dele, mas o Felipe ficou todo marcado às costas, eu não vou te mostrar essa foto, porque estava no meu celular anterior e eu acabei, quebrou, e eu acabei perdendo tudo, mas assim, ele arregaçaram as costas dele, ele tinha as marcas de anos, de 2013, ele tinha as marcas até esse ano, então assim, é muito complicado. Ele teve, e ele teve passagem pela polícia, isso é importante a gente saber, não significa que ele tem passagem não, ele teve já, ele já teve, sim, há muitos anos atrás, em 2013, então assim, ele não cometia nada, o Felipe fazia bico com o pai dele, o Felipe trabalhava de motoboy, não tinha registro, mas ele trabalhava. Ele não tinha condenação, né? Pelo que eu vi, ele tinha uma passagem por tráfico, eu acho, eu não sei se foi tráfico. Não, era de assalto à residência, não era tráfico, não. Mas não teve condenação contra ele, né? Não. Ele tinha, se eu não estiver enganada, eu não lembro se ele tinha 18, acho que ele tinha 18 anos. Entendi. 18 anos, e aí, e ele vivia com você, e mais três filhos, os três filhos eram os dele, eram de vocês dois? Sim, é meu e dele, um de 10 anos, um que fez 7 agora, e a minha filha de 1 ano e 4 meses. E era um bom chefe de família, um bom marido? Sim, sim, eu não tenho o que reclamar dele, ele sempre foi muito presente, ele sempre conversou muito com os filhos dele, o meu filho mais velho está sofrendo demais, ele não aceita a perda do pai, e ele sabe que o pai dele não volta, e ele não aceita isso mais. É muito difícil, entendeu? Ainda mais criar três crianças sem pai, nós três passando em psicólogo, eu perdi meu emprego essa semana passada, então, assim, é muito difícil mesmo. Por que você perdeu seu emprego? Porque quando eu comecei a primeira vez, você dizia que você estava indo para o seu trabalho, e até, você falou, não, eu gosto muito do meu trabalho, eu tenho um bom trabalho, e estou indo para lá, e eu preciso, agora eu não tenho mais meu marido, então agora, e por que você foi demitido? Não sei. Tem que ter feito isso? Não, não tem, não tem, meu chefe sempre gostou de mim bastante, eu não sei se estava tendo cortes lá, porque era um local novo, que estava precisando faturar, e não estava faturando, então, todo mundo que estava ali, eram todas pessoas novas, de trabalho ali, então assim, acabou fechando algum, no caso, essa cafeteria, e aí eu acabei ficando sem emprego, né, mas assim, é muito difícil, muito complicado. Cafeteria no Monumbi, é isso? Não, era lá na Oscar Freire. Você trabalhava na Oscar Freire, a cafeteria continua, e você tinha quanto tempo lá, Ana Paula? Eu tinha sete meses. Sete meses, e agora você perdeu o emprego, e olha que dificuldade, não, que nós estamos vendo, o marido foi assassinado, agora, não se sabe nem por quem foi assassinado, não há nenhuma evidência de que ele atirou, não houve, como é que ele, não tinha arma, não tinha arma nenhuma. Não tinha arma nenhuma. Eu acho que foi muito desumano, não tem humanidade nisso. Outra coisa que eu acho muito estranho, é que quem estava na garupa dele, não foi preso, que é Rafael. O Rafael poderia contar o que ocorreu, mas parece que ninguém teve interesse de prender, porque você não teve, ali você tinha vários policiais, e tinha seguranças, que eram seguranças, serviço reservado à polícia, um dos serviços reservados tinha feito o curso da ABIN, que é aquela agência brasileira de inteligência, fez lá na época do Bolsonaro, ele fez esse curso, e no primeiro momento, chama Henrique Gama, esse soldado, que estava paisana lá, disseram, foi você que deu o tiro nele, e depois viram a arma, não era. E aí, não viram, por que não pegam a arma dos outros, que estavam ali, por que não, isso dá para investigar, como é que você conclui uma investigação, sem saber quem é que matou a pessoa, e cria uma versão, de que houve tiroteio, mas não há nenhuma imagem, que mostre tiroteio, de novo, e o Felipe não tinha arma. E o incrível é que não tem, as imagens não mostram, tipo, do Felipe, onde o Felipe caiu, não mostra, não tem imagem, então assim, só tem aquelas imagens que vai, dos tiros, de onde os policiais estão, para onde o Felipe está, entendeu? Não tem imagem, não tem imagem, não tem local que ele caiu, pelo menos no atestado de óbito, não fala onde o Felipe caiu exatamente, se colocaram, colocaram errado, colocaram errado, enfim, não tem calibre da arma, o Felipe, ele foi pego, colocaram ele dentro da viatura, levaram o posto de gasolina, então assim, eu te pergunto, que, como que eu posso, que justiça é essa, que faz isso com uma pessoa, é ser humano, gente, é ser humano, tem vida, sabe? Podia ter feito mais? Podia, mas não fizeram, porque, eles querem saber, não é da família deles, não fazem parte da família deles, então assim, para eles, é indiferente, se está vivo, se morreu, se não está, se tem família, se tem ou não, então não querem saber, não querem. Pois é, Ana Paula, e como é que está agora, como é que você soube o dia que tinha matado teu marido, como é que foi isso? Eu estava indo trabalhar, ele tinha acabado de sair daqui de casa, eu falei para ele comprar umas frutas, para a minha bebê, a filha dele, e aí eu estava indo trabalhar, e aí a minha amiga me ligou e falou, Paulinha, desce da perua, porque o Felipe foi baleado, falei, como assim o Felipe foi baleado? E aí eu desci, desci correndo, e aí ele já não estava mais, foi muito rápido, sabe? É incrível como nas imagens mostra, eles colocando luva, eles pegando, mexendo na cena do crime, eles estavam fazendo tudo errado, gente, depois eles colocaram um colchão em cima do sangue do Felipe, então assim, acabou, não tinha impressão digital, não tinha nada, não teve nada, esse caso não teve nenhum, nenhum tiro, nada, não teve comprovação de nada, sabe? O Felipe foi tirado dali, o Felipe já não estava com vida, porque era nítido na filmagem, ele estava muito pálido, então assim, para mim foi desumano ter tirado ele dali, colocado numa viatura ainda levado para um posto de gasolina, aí eu te pergunto, nessa, eu acho que numa investigação, ela tem que ter o tempo corrido, de onde, eu acho que se uma viatura vai socorrer, ela tem que ter a estimatura do tipo do local, até o hospital, e por que não tem? E o que ele estava fazendo no corpo dele, lá no posto de gasolina? Ana Paula, é certeza que estava no posto de gasolina? Isso é certo? Sim, o morador viu, o morador viu e falou, eles estão no posto de gasolina com o Felipe. E o Felipe, você acha que o Felipe já estava morto? Eu não sei, eu não sei se ele estava morto, porque a minha vontade maior era, naquele momento, estar perto dele, sabe? E poder ajudar ele de algum jeito. É muito difícil saber que o Felipe não está mais aqui, sabe? Eu não confio na justiça, não confio. Você sabe que eu fiz reportagem, foi até Paraisópolis, ele era bem conceituado lá em Paraisópolis, a família inteira, sabia? Moravam lá há muito tempo, e tinha muita amizade, as pessoas falavam, não, rapaz tranquilo aqui, nossa. Felipe, ele pegava pessoas na moto dele, ele sempre ajudava, levava, senhora, rapaz, qualquer pessoa que precisasse dele para levar em algum lugar, ele levava, até mesmo senhoras que ele queria vender as coisas delas, doce, bala, enfim, ele levava, o Felipe não era uma má pessoa, o Felipe era uma pessoa boa, eu acho que não tinha necessidade daquilo que eles fizeram, não tinha. Na imagem mesmo não mostra, o Felipe com nada na cintura, antes disso, naquela imagem que ele está com o rapaz atrás, não também não mostra. Então, assim, é desumano, entendeu? Então, não tem lógica, isso para mim não tem cabimento que está acontecendo. O que você quer? Que a investigação avance, que a justiça... Eu quero que a investigação avance, acima de tudo. Mas, por que lado? Você tem advogado, tem alguém que te represente? Porque eu estou te dando entrevista porque eu achei o seguinte, nós estamos falando de uma família, nós estamos falando de cidadão brasileiro, e simplesmente o juiz arquiva e fica tudo por isso mesmo, e tudo bem. E não avisa, sabe? Tipo, não chama a família, olha, a gente precisa, sei lá, alguma coisa, para você dar uma noção, o pai dele, eu não sei se pode, mas o pai dele está tentando pegar o celular dele, e eu não sei mais o quê, onde ele ainda está, eles estão com o celular dele e alguma coisa ainda, e não devolveram ainda. Nossa, que absurdo. E no primeiro momento, duas coisas que eu queria comentar, é um absurdo, não devolveram ainda nem o celular. Não. Ou seja, terminaram, a moto já devolveram? Já vai fazer quatro meses que ele faleceu e não devolveram. A moto já entregaram a moto para a família? Não entregaram a moto para a família? Porque a moto é a propriedade dele. Não devolveram. Então, o que eu digo é o seguinte, não tem uma prova de que eu me tirotei, pelo contrário, os indícios são na lição contrária, tiram pelas costas e não tem arma com ele. Se você olhar direitinho, lá no local, os tiros vão de onde os policiais estavam para o Felipe. Eles vão lá em seguida do Felipe. Então, não vem tiro do Felipe para eles, vem deles para o Felipe. Sim. Então, ele pega a nivã escolar. Lá no momento, tinha um monte de criança. Então, assim, eu te pergunto, não é a primeira vez, gente, que acontecem coisas assim, entendeu? Eles entram, eles não querem saber quem está na frente. Ana Paula, tem outra coisa. Quando você fala de onde saiu o tiro, os policiais estavam em queérico porque eu li. Uma parte do inquérito eu li. Eu estava acompanhando, no começo eu vi o inquérito até onde estava, os depoimentos. Eles recolheram os cartuchos de bala, eles alteraram a cena do crime. Eles recolheram. Sim, eles recolheram e colocaram dentro de uma caixa, de papelão. Exatamente. Eles recolheram e disseram, não, nós fizemos isso porque tem muita gente na comunidade, eles poderiam pegar, mas já estava cercado o local, já tinha polícia, ninguém ia entrar ali na cena do crime. E há uma suspeita de que o Felipe foi levado já morto para lá também, alterando a cena do crime. E aí nós temos mais uma informação comprometedora que é um integrante da campanha do Tarcísio de Freitas que vai para o cinegrafista do Jovem Pan e fala para ele apagar as imagens. Que ele tinha que apagar as imagens que ele tinha feito. Então parece que estavam querendo esconder alguma coisa. Sim, porque as imagens que tem para todo mundo ver não mostram o Felipe caído, não mostram o tiro que o Felipe tomou na hora, não mostram nada. Só que eu acho que poderia, realmente, se tiver alguma coisa comprometedora, é esse rapaz. Porque outras imagens, nenhuma mostra o Felipe, só mostra aquela imagem dos policiais correndo e tipo tiro de lá para lá, não do Felipe para cá. Olha, eu vou fazer, porque isso jornalisticamente é possível, porque eu quero entender o que ocorreu. Então eu vou dizer, olha, para o Rafael que está foragido, se ele quiser me dar entrevista, eu entrevisto. Para ele contar exatamente o que aconteceu, porque ele é uma testemunha, ele estava junto. E aí, na minha visão, eles deixaram o Rafael fugir e não prenderam. E o Rafael tem mandado de prisão, o Rafael tinha mandado de prisão, tinha condenação do Felipe, não. Então, se o Rafael quiser dar entrevista, é porque eu quero entender a verdade, eu quero saber o que ocorreu. Não se trata de defender nada, se trata de mostrar. Houve um homicídio e isso foi execução, porque o que nós sabemos é que houve uma tentativa de uso e até um uso político daquele tiroteio. Nós vimos que morreu uma pessoa, então disseram que aquilo era contra o Tarcísio. E depois a própria secretaria falou, não, não tem nada a ver, não foi atentado. Mas houve uma divulgação nesse sentido. Então o que eu quero saber é se houve execução. Então, se o Rafael, que está coragido, quiser dar entrevista, eu entrevisto, porque eu quero é entender, é conhecer a verdade. Eu não sou policial, eu sou jornalista. Mas esse caso é muito estranho, não poderia ser arquivado. Não poderia ser arquivado. Ana Paula, se você, eu queria que você me dissesse, se você tem advogado, como é que você está lidando com isso? Você está dando uma entrevista, está mostrando o seu rosto, está se manifestando, que é direito seu, dizendo, o que eu quero é justiça. Mas você tem algum advogado, alguma entidade que está cuidando de vocês, que veio oferecer ajuda? Não, não tenho advogado nenhum, não tenho advogado nenhum. Se você viu mesmo na internet, muita gente se comoveu, porque achou injusto, achou uma coisa muito feia, o que eles fizeram, repudiaram o que eles fizeram. Então, eu não tenho advogado algum. Eu estou assim, o meu advogado é Jesus. Ele é o único que pode fazer tudo aquilo que o homem da Terra não pode. Eu me apego muito a Deus, sabe por quê? Porque é só ele que segura a minha mão todos os dias. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil criar três filhos e ver um homem desses, tipo, nem aí. Aí eu me pergunto, sabe, será que essa pessoa tem, pelo menos, consegue deitar no seu próprio travesseiro, sabe, e dormir, sabendo que tirou um pai, sabe, sabendo que tirou uma pessoa tão boa? É muito difícil. E o Estado não mostrou quem é. Não. É um crime sem autor. O homicídio, seu autor, não mostrou. E aí o promotor enche a boca e fala, a polícia agiu do estrito, o cumprimento, sim, mas quem garante que a arma foi da polícia? Se não tinha seguranças ali, tinha um policial federal, quem falou que era da polícia civil, polícia militar? O engraçado de tudo é que tinha muita polícia. e por que não pegou de todo mundo que estava ali? Que enrolação é essa para poder só colocar, olha, foi tal, vai ter que pagar, porque, gente, é uma vida. Se fosse uma pessoa de dinheiro, não estava assim, mas não é, é tipo, igual eu falo, é um favelado, é um negro, né, mais um que morreu e tanto faz, tanto fez. Então, assim, aqui dentro da comunidade, como aqui em outros lugares, muita gente não fala nada, porque tem medo, porque se sente coagido, entendeu? É, eles fazem mesmo, eles entram e não querem saber, não querem saber de nada, não querem saber se você trabalha, se você não trabalha. Quantas vezes eu já não fui, eu tive que abrir minha bolsa para poder mostrar e se eu falasse alguma coisa, ele batia em mim. Então, assim, eu já passei por isso, então, assim, é muito difícil. E eu falei para mim, eu falei, senhor, eu creio que vai ter justiça de alguma forma e quem está no controle de tudo não é o homem, é Deus. Então, assim, eu estou colocando a minha cara assim, eu não tenho medo, porque eu estou aqui para ter justiça, quem fez tem que pagar, não tem, tem que pagar sim. Ana Paula, corajosa, eu sei que você, corajosa mesmo, e você procurou a defensoria, mas parece que ainda vai demorar para ter uma audiência. ele é a primeira ainda, mas eu não sei. Não pode deixar... Quando é? Então, vai ser dia 1º agora, dia 1º de fevereiro. E a defensoria pública, né? Você conseguiu o contato lá, porque hoje você não tem advogado. Vocês nem sabiam, nem podem ver o inquérito. E aí, simplesmente, o doutor diz, a polícia agiu bem, mas a polícia militar agiu bem de matar uma pessoa. Que absurdo é esse? Entendeu? Uma pessoa que estava, não encontraram arma com ela. Mas, enfim, vamos continuar nesse caso, eu agradeço você por dar uma entrevista para nós. E você se revelou aqui uma pessoa religiosa, não sei se você é evangélica. Sim, sou. Sim. Eu digo para vocês, eu sempre falo, não tem advogado defendendo ela, não tem uma instituição defendendo ela, uma entidade de advogados defendendo. Não tem? Agora, a igreja evangélica está em Paraisópolis. e ela está dizendo e ela está dizendo que o único advogado dela vem da fé dela. Eu digo para vocês, isso é uma vergonha para nós como sociedade. Entendeu? Não tem uma entidade que possa defendê-la, entender o que aconteceu? Teve repercussão o caso no início, porque foi um caso político. Então, entenda depois por que o bolsonarismo cresce muitas vezes. A igreja evangélica está lá. Algum pastor deve ter conversado com ela. Entendeu? Agora, cadê uma entidade de defesa de direitos humanos para dizer eu vou te defender, vou entender o que aconteceu. Uma pessoa desarmada foi morta com um tiro pelas costas por policiais que estavam fazendo uma segurança no Tarcísio e ninguém sabe direito por que esses policiais estavam lá. e isso foi explorado politicamente. Obrigado, Viola. Obrigado. Eu passo a palavra para você para o encerramento, tá? De nada. Bom, eu quero agradecer a vocês todos que estão me assistindo. Também quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Sem Ele, eu não sou ninguém. É Ele que me sustenta todos os dias para me prosseguir com meus filhos, que não é fácil. E eu quero dizer que eu creio em um Deus que Ele vai fazer justiça. Você vai ver se não vai ter justiça, porque a maior justiça ela vem de lá do céu, né? E eu sei que onde o Felipe estiver, Ele vai conseguir e eu vou conseguir fazer justiça. Eu não vou deixar isso impondo. E eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque quem me guarda, Ele não dorme. Ele não dorme. Ele está todos os dias comigo. E eu estou aqui hoje porque é Deus que está me sustentando e Ele está me dando direcionamento total. Então, é isso. Obrigada para todo mundo, viu? Deus abençoe. Obrigado mesmo. E a primeira vez, só para te falar, eu procurei o pai da... O pai da... O sogro da Ana Paula, foi o pai do Felipe, ele falou, Joaquim, eu não posso falar agora, eu sou pintor, eu estou pintando uma casa, etc., mas eu vou... Depois eu falo com você. Depois falou mesmo, nós divulgamos a gravação dele. Com a Ana Paula, foi a mesma coisa. Ela falou, olha, eu estou em uma van aqui, em uma perua, no meu trabalho, não tenho... Eu não posso te atender agora. Vida é muito difícil. E estamos falando... E agora perderam mais uma força de trabalho, né? Que ajudava ali a viver todos eles. Eu estou dizendo para vocês, é preciso que... Olha, para valer, a sociedade... Eu estou falando da defesa dos direitos humanos. Precisa estar nos lugares onde tem violação todos os dias. Nós vimos isso porque deu uma introdução política do caso do Felipe, mas tem violação todos os dias. Ela acabou de falar sobre a abordagem da polícia lá em Paraisópolis. Então, é preciso estar lá. É preciso... Os direitos humanos têm que ser defendidos sempre. Porque, senão, nós vivemos, permitimos que a barbárie, a selvageria, tome conta. E são casos concretos que podem ter agora e merecem ter algum tipo de apoio. Eu vou continuar nesse caso e vou voltar a falar com você. E eu quero acompanhar muito. Agora foi arquivado. Eu vou procurar as pessoas que arquivaram esse caso também para tentar entender o próprio juiz e qual o desdobramento. Quer dizer, o desdobramento é que vai para o arquivo e acabou. Agora, se tiver um advogado, uma defensoria pode pedir para o próprio juiz que reconsidere. E já que o promotor não quer levar adiante, que isso vá para o procurador-geral de justiça. Porque esse caso envolve gente muito poderosa. O próprio governador. Porque ele estava lá. Sim. E isso não podemos permitir, porque se permitirmos, nós vamos... Você vai ver que logo a milícia começa a avançar aqui no Estado de São Paulo. Verdade. A gente não podemos nos calar. A gente temos... Não é porque ele é governador. Não. Ele não é ninguém. Ele é gente como a gente. Não é porque ele é governador que ele pode fazer as coisas debaixo dos panos. Não pode. Se quem fez, tem que pagar. Infelizmente, tem que pagar. A justiça é assim. Quando a gente tira a vida de alguma pessoa, quando a gente faz algo errado, a gente tem que pagar. É no pobre, é no favelado, é no rico. Isso é para todos. Isso não pode ter inclusão. Ah, o rico pode, o pobre não. Infelizmente, nesse Brasil é assim. Ana Paula, muito obrigado. Muito obrigada. Sara, você voltar para fazer o encerramento aqui? Sara Góes. Obrigada, Ana Paula. Está todo mundo aqui muito solidário a você. Está bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Tchau. Obrigado. Vamos continuar nos falando. Até mais. Boa noite a todos. e até mais. Tchau, tchau.